Já pensou em ter um motorhome para passar suas férias? Esse é o motorhome do Tonega na estrada. É feito numa Sprinter 313. Vamos conhecê-la um pouco melhor. Na cabine os bancos foram trocados, o que dá um conforto maior. Olha os ventiladores ali no teto. Logo na entrada você tem uma mesinha externa. É para colocar aquela cerveja, aquele petisco. E olha essa outra mesinha para auxiliar na hora da cozinha. Eles acabaram de vir no mercado, então não repara a bagunça. Mas olha aí, é um sofá que também transforma numa cama. É só elevar essas assas laterais. Olha só a quantidade de armários que tem nesse motorhome. Tem televisão. Aí é a cozinha, um fogão com forno. Uma geladeira que ainda está 220 volts e é usada através de um inversor. A cozinha com pia, mais armários. Dá para guardar bastante coisa por aí. Olha só, essa é a cama do casal. E aí embaixo tem mais uns armários. E o banheiro. Olha o tamanho desse espelho, pessoal. No banheiro, claro, chuveiro com água quente. Uma pia, uma duchinha higiênica. E um exaustor para tirar o calor dali de dentro. Olha que legal essa pia de canto. Conta aqui para nós se você gostaria de ter um motorhome para passar as férias no quintal que você escolher. Segue aqui para ver mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye, seu app de vídeos curtos. Tchau. Tchau. Tchau.